Mangueirão, aqui na rodovia de Tietê em São Paulo Tinha a água, né? Fazia a minha plantinha pelas cabras Aí a água, aí a comida ficava no lugar da água Então passava onde? E hora e hora passava um comendo pelo dentro de casa Aí a comendo, pela semana fazia São Paulo, São Roque, São Roque, São Paulo Só que daí quando chegava em São Roque, não tinha caráxido para a barca pelas cabanas Então daí fizemos uma troca E um pedaço de cabra de barca pelas cabanas e americano de barca